Olá, muito bom dia para vocês mais uma vez. Olha nós chegando aqui mais uma vez nessa terça-feira. Que alegria ter você aqui comigo no programa Pai Eterno. A gente começa mais um programa aqui diretamente da Casa do Pai. Por isso, seja muito bem-vindo você que é devoto, devota do Divino Pai Eterno. É dia de bênçãos na nossa vida, mas também é dia de mostrar nosso trabalho. Todos os dias esse compromisso, ele continua. De mostrar a nossa intensidade no trabalho aqui na família dos filhos e filhas do Pai Eterno. E ao mesmo tempo, prestando contas desse trabalho para você. Que é nosso parceiro, nossa parceira de oração, de fé. Mas também nossa parceira e parceiro através da sua contribuição. Muito obrigado por você acompanhar todos os dias aqui as nossas novidades. Cada vez que surge uma pequena novidade, seja ela grande ou não. Nós mostramos para você no nosso programa. Legenda Adriana Zanotto E nós começamos mostrando para você algo muito importante. Todos os dias, as nossas redes de comunicação estão em busca de melhoria, diariamente. Para que a gente possa levar o melhor conteúdo para você. E agora, nós vamos acompanhar uma dessas novidades para melhor transmitir a mensagem que o Pai Eterno tem a nos dar. A cada ano que se inicia, novas metas são planejadas. E temos a oportunidade de colocá-las em prática ao longo dos 12 meses do novo ano. Além de um bom planejamento e estudo, para que as ações possam ser adotadas, a parte mais importante é o momento da execução. Aqui na TV das Bençãos do Pai, todas as equipes trabalham diariamente, cumprindo a nobre missão de levar o melhor conteúdo de evangelização e comunicação para os filhos e filhas do Pai Eterno. Novos projetos vêm por aí, em 2024. E você é o nosso convidado especial para estar aqui todos os dias. Conexão, histórias humanas, cuidado e preocupação com o nosso devoto. Histórias de respeito ao nosso devoto, que é realmente quem sustenta a nossa missão. Então vai ser uma televisão, vai ser uma instituição cada vez mais preocupada. Porque a preocupação já existe, o devoto está no centro do nosso caminho, está no centro dos nossos objetivos todos. Mas agora a gente tem que começar a mostrar isso cada vez mais. Então pode esperar novos produtos, pode esperar produtos mais digitais, produtos modernos em relação ao que existe no mercado. Sempre numa estratégia de conexão digital, offline, TV, cross-mídia, redes sociais. Então vem aí um hub de conteúdo religioso da melhor qualidade. E falando em novidades, dois importantes departamentos do Santuário Basílica. A TV Pai Eterno e também a Agência Santo Afonso estão reunidos aqui, como vocês podem ver. E esse momento é muito importante porque reforça a união do jornalismo e também do marketing. Que somados de forma estrategicamente, pode elevar o potencial de todo o nosso trabalho de evangelização. Feito aqui sempre com muito amor, para todos vocês que nos acompanham. O diretor de comunicação e marketing, o jornalista Téo Taveira, que chega para somar ainda mais na nossa equipe, apresenta alguns detalhes dessa nova jornada. A gente está propondo um caminho totalmente novo e é um caminho que vai exigir o engajamento de todo mundo. Então comunicação é, em primeiro lugar, conexão. Quando a gente coloca as ideias na mesma direção, elas começam a fluir de um jeito diferente. Então como vem muitas mudanças por aí, a gente precisa da participação de todo mundo. Então a reunião de hoje foi com o objetivo de colocar todo mundo na mesma página. O trabalho analítico já vem há algum tempo e agora chegou a hora de botar a mão na massa e todo mundo vai participar. A Cleide Rocha estava presente na reunião. Para ela, todas as mudanças são positivas e possibilitam a evolução e crescimento dos nossos conteúdos. Estou saindo daqui com 18 anos. Parece que eu estou aprendendo agora e estou com os ouvidos, os olhos e o coração muito aberto pelas mudanças. Porque eu sou feita de mudança. A minha vida inteira foi assim. Eu sempre fui pautada em coisas novas. Se eu vou no supermercado e tenho uma marca nova, eu vou lá conferir para ver como é que é. Qualquer coisa para mim, novidade, eu quero saber, eu quero entender o que é e quero evoluir com isso e vou para cima. Eu gosto é disso. O que você viu aqui hoje? O que você acha que o devoto, o telespectador pode esperar da TV Paité? Eu acho que ele pode esperar mais emoção. Eu acho que ele pode esperar mais aqui em casa. Eu acho que ele pode esperar mais conteúdo religioso e principalmente mais conexão. A gente precisa dessa conexão. Para o Edson Souza, que é um dos diretores de programas da TV, estamos em um caminho de transformação para trazer o melhor para o devoto. Esse caminho só é possível com a escuta atenta ao nosso público. Olha, muita coisa boa, né? Sentir novidades. E eu acho que o mais importante é que a gente está num caminho de inovação, de trazer o melhor para o devoto, de falar mais ainda com o devoto, de entender o que o nosso devoto quer e espera da nossa programação. E eu, como diretor de programa, estou muito feliz, na verdade, porque eu vejo que é um caminho que a gente vai construir juntos, ouvindo o que esse devoto tem a nos dizer e o que ele espera. A Luana Brito faz parte do time das redes sociais. Entre as mudanças, as redes vão ser reformuladas para proporcionar uma maior conexão e relacionamento com os devotos que nos acompanham. Eu me senti esperançosa, na verdade. Acho que as pessoas podem esperar das redes sociais uma rede mais digital, mais conectada e mais dinâmica, para que você possa estar em tempo real interagindo conosco. Então, mais interatividade e novidades, novidades muito fortes vêm aí. Em cada passo que damos, temos um objetivo muito especial, nos aproximar ainda mais de você, filho evangelizador, filha evangelizadora, que acredita na nossa missão. Para nós é uma grande alegria e satisfação ter você ao nosso lado e queremos aumentar ainda mais a nossa interação. Tem que participar, tem que contar as suas histórias aqui para a gente, tem que estar com a gente nas redes sociais, na televisão, em todos os produtos que a gente for produzir. Porque não existe isso aqui se não for por você que está aí do outro lado. Então, participe. O momento é esse. Agora é a hora do quadro Nos Braços do Pai. As belas obras do Divino Pai Eterno podem ser vistas por onde ele passa. São milhares, centenas de depoimentos emocionantes e que os devotos encontram nos braços do Pai e são acolhidos com amor puro e fraterno. E você acompanha mais um desses testemunhos agora. Eu fiz uma cirurgia e eu fiquei... Daí uma semana começou a me doer de novo a barriga onde eu fiz a cirurgia. Aí eu tinha medo de fazer cirurgia de novo, porque eu tenho problema de secratização no corte e tudo. Aí eu fui numa missa lá na minha igreja, missa dos doentes, aí ajoelhei e pedi pra Deus, pra Nossa Senhora que me curasse, que eu tinha medo de ir no médico, voltar e ter que abrir de novo, que inflama a minha cirurgia. Então eu ajoelhei e pedi com fé. Aquilo me queimava no peito. Aí eu senti que tinha duas mãozinhas, duas mãozinhas assim mexendo na minha barriga, sabe? Aí puxou assim, puxou um cordão meio sujo da minha barriga. Eu tinha consulta marcada na outra segunda-feira, pro médico ver. Aí tudo bem, vim pra casa, sabe? Me arrepiava, eu tô arrepiada agora também. Depois eu dormi, só doria a noite. Durante o dia não doía, não podia dormir. Aí cheguei em casa, dormi, no outro dia amanheci sem dor, sem dor, sem dor, sem dor. Graças a Deus fui curada. Muito bem, né? Tanta gente que graças à fé, ao mesmo tempo o sentimento de pertença à obra do Pai, conseguiram alcançar graças muito bonitas. E se você também tem um testemunho bonito como esse que nós mostramos aqui, ligue pra gente agora pelo 0 operadora 62 3506 9800 pra descobrir como você pode ter o seu testemunho compartilhado aqui, ó, na telinha da sua televisão. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse dia. Agora é hora de rezarmos juntos. Você acompanhou o nosso trabalho. Agora a gente agradece ao Pai Eterno por todo esse trabalho que tem sido feito. É hora de agradecer por esse trabalho, pela nossa semana e por mais esse dia que nasce na nossa vida. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra ouvir Pai Eterno a nossa oração e chega até vós o nosso clamor. Deus de amor e bondade, nós suplicamos a graça da vossa bênção sobre todos os devotos e devotas que nos acompanham neste momento. Enfermos e doentes, aqueles que pedem o livramento de tantos os males e perigos, aqueles que pedem a saúde do corpo e da alma, a paz em suas famílias, a prosperidade no trabalho. Mas também pedem a vossa bênção. Concedei a cada um dos teus filhos e filhas a vossa proteção e paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Pai Eterno abençoe você, principalmente você que é filho ou filha evangelizador. Você que recebe todos os meses a nossa carta mensal evangelizadora na sua casa, destaca ali o seu boleto, faz a sua doação. Independente da quantidade, independente do valor, queremos manifestar a nossa gratidão por você estar aqui, confiando no nosso trabalho e sendo nosso parceiro, nossa parceira na obra do Pai Eterno. Obrigado pela sua generosa doação feita para a honra e glória do Divino Pai Eterno. A você que ainda não faz parte da nossa família, olha, venha colaborar com esta obra grandiosa. Tem muito trabalho para ser feito e por isso nós precisamos de você que ainda não faz parte desta família. Você que não tem o seu cadastro feito para fazer a sua doação, a obra do Divino Pai Eterno, pegue o seu telefone agora, me ligue pelo 0 operadora 62 3506 9800. Te lembro que esse número é o WhatsApp para agilizar o seu atendimento. E faça o seu cadastro, venha se tornar parte da nossa família de amor e que o Pai Eterno sempre continue abençoando a nossa vida. Um abraço para todos vocês, devotos, e até o programa de amanhã. Estamos construindo um templo de amor e fé, um refúgio para todos os filhos do Pai Eterno. Assim como Ele nos envia para proclamar o Evangelho, estamos construindo um lugar sagrado para que Ele faça morada. Sua doação é o alicerce dessa obra, uma semente que florescerá em bênçãos para todos que acreditam. Faça sua doação, ajude a construir um novo santuário e floresça na fé. Você já conhece a Ângela, a nossa assistente virtual? Mas você sabe o que ela pode fazer por você? Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 62-3506-9800 e a Ângela pode te ajudar de várias formas. Fazer ou atualizar o seu cadastro, enviar as suas sugestões ou orações, assim como também os seus testemunhos de fé e devoção ao Divino Pai Eterno. Você também pode tirar as suas dúvidas ou mandar suas sugestões. E é claro, pode falar diretamente com um atendente do nosso call center. Fale agora com a Ângela e faça parte dessa família de amor. Eu quero ser grande, mas tu te apiquenas para saborear o crescimento. Eu quero ser forte, mas tu te enfraqueces, para deixar-te fortalecer. Eu quero ser inteligente, mas tu te fazes ignorante, para ser preenchido de sabedoria. Eu quero viver para mim, mas tu só queres ser companhia. Sim, és tu e não eu, o salvador da humanidade, pois tu a amas ao ponto de abraçar nosso tempo, nossa lentidão, nossos processos. Salva-me, uma vez mais, da minha prece em ser homem. Ensina-me, agora e sempre, a alegria de ser filho, a bênção de tornar-se irmão, a graça de permanecer menino. Acredite no solene poder de amar uns aos outros, de ter fé uns nos outros, e na capacidade de revelar as falhas uns dos outros, e não de reforçá-las aos nossos próprios olhos, nem aos olhos do mundo. Busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou, a de levar paz, esperança e felicidade a todos. O amor eterno está em todos nós.